É hora de rolar a bola com você e a partir de hoje vale a pena torcer por mais um piauiense que vai tentar ser selecionado para representar o Brasil no Pan-Americano de Taekwondo. Velocidade, potência, ataque, contra-ataque. O treinamento do Taekwondo é puxado. Só assim os atletas conseguem precisão nos golpes. Pode até parecer violento, mas nos combates os lutadores usam protetores para cabeça, tórax, abdômen, além de antebraço e canela. É obrigatório protetor bucal, genital, antebraço e canela. E isso minimiza muito o impacto dos golpes. John é hoje o maior nome da modalidade no estado. No currículo dele, um vice-campeonato brasileiro e três norte-nordeste. A partir desta sexta-feira, John participa em Recife da seletiva para o Pan-Americano. Foram três meses de preparação para conseguir uma vaga na seleção brasileira. A gente vai para lá para fazer o melhor possível, para que em dezembro eu possa estar na seleção nacional, disputando os jogos pan-americanos em São Paulo.